Aston Martin tirando gente importante da Ferrari, Carlos Sainz podendo ir para a Alpine e a treta na Ferrari. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, talvez vocês escutem um barulhinho de fundo, dessa vez não é obra do vizinho, é uma manutenção na praça aqui perto de casa, então se você ouvir uma barulheira já sabe o que é. Bom, vamos às principais notícias pós-Grande Prêmio da Espanha, já fizemos dois vídeos sobre o Grande Prêmio da Espanha, se você não viu, dê uma olhada, tem um que é a minha impressão inicial e o outro que é já com os dados concretos do Grande Prêmio. E agora nós vamos falar sobre Ferrari, é um vídeo ferrarista, depois mais tarde eu vou estar respondendo os membros, beleza? Se você é membro e ainda não colocou a sua pergunta, tem um espaço aqui no YouTube e também lá no Discord. Então vamos começar com o seguinte, nós temos o Henrico Cardilli, que citamos já há algum tempo que estava sendo sondado pela Aston Martin, pelo visto realmente vai para a Aston Martin. De acordo com a matéria que você confere na descrição, como sempre as fontes estão na descrição, ele aceitou a proposta da Aston Martin e claro que acaba sendo um reforço de peso. A Ferrari, por sua vez, está tentando também trazer gente, como por exemplo o Loic Serra, que já teria inclusive contratado da Mercedes, acho que é assim que se fala o nome dele, não sei exatamente, e ele vai estar responsável aí também por algumas responsabilidades técnicas importantes, como por exemplo o desenvolvimento de chassi da Ferrari. A Ferrari também vai manter o Diego Tondi, que vai permanecer na aerodinâmica como chefe dos aerodinamicistas, trabalhando no desenvolvimento adicional do carro. Pelo que está sendo dito na matéria, a saída do Cardilli não está relacionada aos rumores sobre o interesse da Ferrari em contratar o Adrian Newey, e também não está ligado diretamente ao interesse da Aston Martin, porque foi falado isso também, né, que Aston Martin poderia trazer mais reforço técnico para tentar atrair o Adrian Newey, que estava lá na Aston Martin esses dias visitando, e a Ferrari estaria tirando o Cardilli de cena para trazer o Adrian Newey. Então está uma confusãozinha aí, tudo isso para ver quem consegue o Adrian Newey. No final das contas, vamos ter que esperar o próprio Newey anunciar para onde ele vai. Então, todo mundo se mexendo no mercado, isso é extremamente comum, acontece sempre, a diferença é que nos últimos anos a imprensa tem dado um pouco mais de atenção a essas movimentações nos bastidores, do pessoal da parte técnica e tudo mais. Ok? Então é absolutamente normal. Agora vamos falar sobre Ferrari no quesito pilotos. Isso porque, de acordo com o que está sendo noticiado, a Alpine é a nova interessada no Carlos Sainz. E o mais importante, a chegada do Flávio Briatore, que está justamente ali para estar ajudando na questão dos pilotos, parece ter dado um boost na possível contratação do piloto espanhol. Por quê? O que está sendo noticiado é que o conjunto Alpine é mais atrativo do que o Williams ou Aldi no momento. Inclusive, a Williams está tendo performances um tanto quanto ruins, enquanto o Alpine, nas últimas provas, vem marcando pontos, vem conseguindo melhorar a sua performance e o seu desempenho. Lembrando que, além de todo o problema externo na Alpine, todo o problema fora das pistas, tem também o fato de que estão com um conceito novo e leva tempo para você compreender um conceito novo, algumas corridas e a Alpine, pelo visto, está começando a se achar. A decisão de Sainz deve ser revelada muito em breve. Ele mesmo tem falado isso, que já vai tomar uma decisão por agora e as portas foram se fechando. A verdade é que o Sainz vai para onde está sobrando e não necessariamente para onde ele gostaria, porque a McLaren já tem gente, a Mercedes vai fechar com o Antonelli fatalmente, a não ser que o Verstappen chegue, a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo, a Aston Martin estava fechada, então as equipes foram fechando as portas. E o que sobrou para ele foram equipes ali de meio para o final do pelotão e a Aldi é o que tem mais nome, porém ninguém sabe como vai ser a performance da Aldi Sauber e a gente sabe que a Sauber ano que vem vai continuar lá no fundão, eles não estão muito interessados nesse período atual da Fórmula 1, eles querem já o regulamento de 26 e a Williams também é aquela incógnita, vive com problemas, tem muita coisa a ser feita para a Williams voltar a brigar lá na frente, muitos anos aí de reformulação para serem feitos. Então a opção da Alpine para o Sainz de imediato talvez realmente seja a melhor, é a equipe que está tendo a melhor performance ali no meio de pelotão entre essas três e aí você não tem muito o que fazer, né? O Sainz vai para a Alpine, vai ver se consegue alguma coisa para a 2026 numa equipe melhor e seja o que Deus quiser, fato é que o Sainz está vivendo um bom momento, não é um momento excepcional, não é um piloto do mais alto nível, é um ótimo piloto, o Sainz já falei isso várias vezes aqui no canal, só que ele vai ter um downgrade enorme porque no final das contas entre um heptacampeão e o Sainz você vai ficar com o heptacampeão fatalmente. Só que essa situação do Sainz está influenciando um outro ponto que é o nosso assunto principal do vídeo, que são as farpas que foram aí trocadas entre Charles Leclerc e Carlos Sainz e que elas vão muito além de xiliquinho, porque se fosse só xiliquinho, beleza, a gente comenta aqui, pronto, morre aí, não seria nem assunto principal do vídeo. Como você deve ter já visto aí nos outros canais ou até mesmo em portais de notícias, Leclerc e Sainz trocaram algumas farpas, na pista mesmo, eles já tiveram ali alguns momentos nessa temporada mesmo e agora no Grande Prêmio teve uma ultrapassagem do Sainz em cima do Leclerc, que o Leclerc não gostou, o Leclerc falou que danificou a asa dele, ele prejudicou o contexto geral da corrida de ambos e aí o Sainz fala, não, o Leclerc vive reclamando, ele só reclama depois das corridas e tal e aí o Leclerc fala, ah, ele quis fazer graça para a torcida dele correndo em casa, mas ele foi irresponsável, então os dois começaram a se acusar publicamente, você via que o clima realmente não estava bom. Mas no que que isso importa para a gente que está acompanhando aqui de fora em termos de performance? Bom, a Ferrari pode ter o lado positivo e o negativo ao mesmo tempo, sendo que na maioria das vezes vai para o lado negativo. O lado positivo é que os dois pilotos vão tentar se bater na pista sempre e isso faz com que eles se forcem ainda mais, busquem ainda mais melhorar e estarem mais rápidos. Só que o lado negativo é que geralmente isso termina com batidas com briguinhas desnecessárias, como foi nesse caso agora. Não me leve a mal, eu sou a favor da disputa entre companheiros de equipe, mas eu estou falando o seguinte, nessa de você criar essa rivalidade, de você ter um Sainz que está de aviso prévio, então ele está literalmente cagando e andando a partir de agora, você corre um risco muito maior de uma batida, você corre um risco muito maior de um risco de tirar os dois carros da prova ou de prejudicar a corrida dos dois, como quase aconteceu agora no grande prêmio da Espanha. O Sainz não tem nada a perder e esse é o ponto principal, ele não tem nada a perder, a Ferrari está andando para trás, conforme nós trouxemos também no outro vídeo dos dados, ficou atrás da Mercedes, os pilotos já não estão satisfeitos com o pacote em geral e aí você tem o agravante do cara está de aviso prévio, não tem nada a perder, ele vai para cima mesmo, apesar que eu achei estranho ele simplesmente entregar a posição para o Charles Leclerc na corrida, no final da prova, por mais que você tivesse uma diferença ali grande de pneu e estratégia, ainda assim o Carlos Sainz entregou a posição, o que me chamou bastante atenção. De qualquer forma, essa troca de farpas é o início do que provavelmente será uma Ferrari bem turbulenta nos bastidores. Eu ficaria muito surpreso se o Carlos Sainz voltasse atrás com o seu comportamento e passasse a ser legalzinho com o Leclerc, sendo que o motivo dele não estar na equipe é justamente para a equipe preferida do Leclerc, independentemente dos resultados do Sainz. Então vamos acompanhar essa tretinha aí da Ferrari porque ela pode escalonar para algo muito maior e nós já vimos isso várias vezes, nós vimos isso já acontecer com o Hamilton e o Rosberg, com o Alonso e com o Hamilton, estamos vendo isso de certa forma com o Russell e Hamilton, os dois estão começando a trocar um pouquinho de farpas na imprensa e também ali nos rádios, o clima está esquentando, já teve treta também entre Sainz e Verstappen, Leclerc e Vettel, enfim, as coisas vão escalonando e isso pode gerar batidas na pista. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e claro, tem os nossos parceiros a Paddock BR com as melhores camisetas e moletons da Fórmula 1, o link está na descrição, o cupom Ressac F1 para desconto e frete grátis e você também tem a Instant Gaming com os melhores preços, já tem a nova DLC do Elden Ring, então não perca essa oportunidade aí na descrição também, além dos links da Amazon para você que quer comprar produtos acaba ajudando o canal também. Um grande abraço, valeu e falou!